Aí, canalha, não dá nada, sabe quem tá aqui do meu lado, aqui ó, Drops Games aqui, ó. Tamo junto, hein, bora tacar fogo na coleção de Mega Drive lá do colecionador. Mega Drive, o passado é agora, uhul! São 6 e 15 da manhã, bora lá pra São Bernardo do Campo, 40 quilômetros daqui de casa. Aí, canalha, se inscreva no canal do Um Colecionador. Ha, perfeito! Aí, canalha, cê não se inscreveu ainda no canal, fi, se inscreve aí, pai, dá trabalho pintar esses muros aí. Pô, galerinha, acabamos de chegar aqui na Feira do Rolo de São Bernardo, mano, não dá nada. Então, bora lá, vamos botar minha vida em perigo, uhul! Aqui estão os cartuchinhos de Super Nintendo aqui, ó. Qual que é a de Raw? Essa aqui, ó, essa aqui é a original, ó. Essa aqui tá quanto? 40 reais, ó. Umas de Famicom aqui, ó. International Superstar Soccer 2. Nem sabia que tinha o 2. Essa 5 e 1 é... 11 e 1? Ah, label trocado, tá certo. É Top Gear. Tá certo, ó. Emoções fortes podemos sentir. Rapaz, eu tô querendo entender, mas é um peixe. É um peixe serra. É um peixe serra, feito de sucata. Feito de sucata. Feito de sucata. Quanto que é a obra dessa? Essa aí sai 35. 35 reais, ó. E detalhe, tem até umas moedas ainda coladas aqui, ó. Então sai 35 reais. Aqui, ó, eu tô vendendo com os preços. Rapaz, dá até vontade de comprar um negócio desse aqui, mano. Ah, eu vendi bastante peixe. Você vem na feira, dá vontade de comprar uns negócios estranhos assim, sabe? Aí, gente, achamos aqui 2.000 gel. Tá 100 reais esse aqui, ó. Cada um aqui. Super Sighter Kicks 2 e The King of Fighters 96, ó. Tá aí, ó. 100 reais cada um. 100 reais. É 80 reais cada um? Aí, ó. 80 reais cada um aí, ó. Senhor dos Anéis aí, o Kratos. A luva do Thanos ali, ó. Ó o Flash, que bem louco, ó. Não dá nada. Passa cartão e aceita a Pix, ó. Emoções fortes podemos sentir, ó. Um abraço pro César Henrique aí de Fortaleza. Olha aí, gente. Esse controle é bonitinho. 38 reais, analógico aqui, ó. Controle de Play 2. Inclusive, tem outro aqui, ó. Dá um link aqui, uns de Xbox aqui. Esse também é bonitinho, ó. Legal. Tá aí. Ah, tem mais um aqui, ó. De Playstation 2, ó. Mas esse é o mais bonito, ó. Olha aí, achamos aqui um ratinho aqui, ó. Rapaz, tô calmo aqui, ó. Olha uns brinquedinhos aqui, ó. Uns mini crack aqui das antigas. Uns outros brinquedinhos ali, uns Minion. Uns Minion ali, ó. Olha que legal. Tô calmo, hein. Emoções fortes podemos sentir, ó. Esse aqui também é um ratinho também. Olha que legal, ó. Muito legal, ó. Olha aí, gente. O que que nós achamos aqui, ó. Olha só. Joguinhos de Playstation 2 aqui. 64. Nintendinho. Esse joguinho aqui tá quanto, pai? Esse vai fazer 20. Sorta 5, só de raiva? Só de raiva. Sorta 10, só de raiva. O da hora que eu acho do Nintendinho é que cada cartucho tem um formato de tamanho legal. Rapaz, pela capinha dá até vontade de comprar sem saber se o jogo é bom ou não, mano. Esse aí é bom, tá, hein. Esse aí não, mano. Tô calmo com esse aqui, mano. É bom, tá, hein. Olha aí os brinquedinhos aqui, ó. As mania. Opa, pode passar aqui, pai. Dá uma olhada aqui, ó. Esse aqui é legal, hein. Esse aqui é invocado. Lindinho. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é da SEGA, hein. Esse aqui, ó. Quanto que é esse aqui? 5. 5. Sorta 5, só de raiva? Só. 5 conto, ó. Tá certo, ó. E tem um monte da SEGA. E eu também vou querer um. Então leva. Leva você. Olha só. Os minigamezinhos pequenininhos da SEGA. Funciona? Aí. Tá sem bateria. Aí não dá pra saber, né. É difícil funcionar. É difícil quebrar, né. Tá certo, ó. 5 conto. Os minigamezinhos tudo da SEGA aqui, ó. Tá certo, ó. Olha aí, gente. O que eu achei aqui, ó. O pré-computer. Mil Junior da Tectoy, ó. Esse aqui é antiguinho, ó. Só que ele tá com a telinha quebrada. Mas esse item aqui, mano, fez muito sucesso, hein, mano. Dá um liga. Esse aqui é legal, hein, mano. Eu tô calmo. Olha aí, gente. O que nós achamos aqui, ó. Super Nintendo. Super Star Soccer. Mario World aqui. Um Atarizinho aqui. Um Dactar. Um cartuchinho. Um PlayStation 2 ali. Ó uns joguinhos aqui do Play, ó. Que legal, ó. Um FIFA. Ó, FIFA 2017. Gran Turismo. Aqui, ó. O que que nós tem aqui, ó. Telejogo aqui. Mano, a caixa tá cheia aqui, ó. Tem uns negocinhos diferenciados aqui, ó. Aqui é só joguinho de Xbox aqui. Tem alguns piratinhos aqui também, ó. Mas o Dactar tá... O Super tá quanto, pai? Tá quanto, Super? 250. 250? Não dá nada. Olha o que nós achamos aqui, ó. Chama aqui uma câmera de Game Boy aqui, ó. Essa aqui também é legal, hein, velho. Não sei se tá funcionando, mas tá aqui. Essa camerazinha tá quanto, velho? 40, ó. Não dá nada. Gente, dá um liga. Dá um liga aqui, ó. Nessas artes aqui de metal aqui, ó. Cê é doido, velho. Olha que negócio bonito, ó. Muito legal. Olha só essa parte aqui, ó. Esse aviãozinho aqui, ele é todo de metal. Todo de ferro, ó. Olha que legal. E detalhe, eu vou mostrar pra vocês aqui umas facas e espada. Olha que legal. Mano, olha o detalhe. Olha o acabamento dessa daqui, ó. Pega a visão, ó. Muito bonito. Muito... Mano, olha que bagulho. Cê é doido, velho. Acabamento. Olha essa aqui, ó. O cabo é de madeira invernizado, ó. Muito bem feito. Aí a gente vem aqui, ó. Olha esse olho aqui, ó. Muito bem enfeitado. Isso aqui era do Rei Artufi. Cê é louco. Não dá nada. Já deixa o like aí, ó. Ai, gente. Meguinho aqui, Mega 3, 130. Aqui, ó. O Nintendo 64 aqui com o Mario aqui, que eu não sei que Mario que é esse. Põe no comentário aí. Ó o Master Sista ali, 100 reais. Uns plugzinhos play, uns controlezinhos. Ó aquele Meguinho Play TV. E esse Master Game, funciona, bai? Não testei. Não testou. Os outros sabiam que funcionaram. 25 reais no estado. No estado. Vai com o joguinho. Tá certo. Tá bem pago, então. Aí tem um Mega Game ali, ó. Aqui tem uns mini-games pequenininhos, ó. Legal. Aqui é um McDonald's, né. Videogame para retirar peças. 35 reais aqui um Play 2, ó. Não dá nada. Aí nós achamos aqui, ó. Achamos aqui uma caixa de Xbox. Será que nós tem dentro da caixa, mano? Ó. Terminado. Aí sai malandro de dentro. Quanto que é essa caixa? Você quer perder 50 reais. Sorta assim, só de raiva? Não, 50 não dá não, pai. Não dá, pô. Você tem um Xbox. Eu moro lá em Carapicuíba, pai. Me ajuda aí. Já valoriza muito. Tá certo. Com a suspense, saiu o... Tinha nada ali da caixa. Olha aí, gente. Achamos aqui um Atari, um Dactar Vigio. Esse aqui tá novinho. Quanto tá, pai? Esse tá 100 reais. 100 reais? Tem cartuchinho dele? Os cartuchinhos? Não. Tá só ele aqui? Só ele. Tá certo. Tá a fonte errada. Vem com a fonte errada. Ele ainda tem que trocar aqui, cara. Tem que cortar. Tá certo. Porque tá... É plug banana, é diferente. Ah, tá certo. É de manhã eu ainda saí pra ver se achar. Vai na feira, mano. É um Dactar e 100 reais de alguém mesmo. Só não tem um cartuchinho. E tá com a fonte errada. Olha só, achamos aqui umas Playstation Call of Duty, né? PES 2013. Deixa eu ver o que nós temos aqui, ó. Nós temos aqui Resident Evil 6, do Vita. Quem que é a opa? É seu, moço? Quantos reais a revista? Cinco reais cada, depende de quantos levar, eu faço um desconto. E os bonequinhos? Cinco reais cada revista aqui, ó. Aí, canalha. Comendo aqui um X-linguiz, quase que até esqueci de filmar aqui, ó. E não dá nada, junto com a coquinha aqui, ó. O que é mesmo? Olha só, um Dance Baby. Esse aqui é de Playstation 1. Quanto que é esse aqui? Dá vinte conto. Vinte conto nele? Tá certo, ó. Vinte conto no estado aqui, ó. Tá na caixinha aqui. Funciona? Funciona? Tá certo. Olha aí, gente. A gente tá aqui no meio da feira de São Bernardo. E aqui era pra ser o final. E aí, o que que acontece? Essa feira, ela estendeu a tela pra baixo. Por quê? Por causa da pandemia. Muita gente ficou desempregada. E aí, o pessoal vem vender as coisas na feira do rolo. A tela embaixo lá é feira do rolo, mano. Então, tipo, vai, põe aí mais uns 300, 400 metros dos dois lados. Gente, dá um liga nesse isqueiro aqui do Popeye, ó. Esse aqui é pancado, ó. Vou apertar o braço dele pra baixo aqui, ó. Ó, ó que legal, ó. Isqueiro do Popeye, mano. Emoções fortes podemos sentir aqui, ó. Rapaz, tá pedindo 200 reais nesse isqueiro aqui. Esse isqueiro aqui é da década de 60. 67, 69, alguma coisa assim. Olha só, gente. Aqui, ó. Nós achamos aqui uma parte de brinquedo, ó. Bem legal, ó. Roubou aqui. Isso aí é antigo, hein? Aí tem uns aviãozinhos aqui, ó. Japão Airlines. Olha que legal. Não dá nada, ó. Funcionando, ó. Quanto que tá saindo 164, pai? Só a cabeça é 100. Só a cabeça é 100? Funciona perfeitamente. Tá certo. Super Nintendo 164, 250 cada um. 250, completo. E o Famicom? 300. 300 reais o Famicom. E uma Playboy? Sorta 5, só de raiva? Não pode mostrar Playboy, não, rapaz. Senão eu desmonetizar do vídeo. Olha aí, gente. Ó, o carrinho aqui é do Wii. O moço tá pedindo 60 reais, ó. E cada parte aqui é individual. Olha que legal, ó. Inclusive tem aqui o... Aqui é o volante, né? Você vai jogar tipo um Mario Kart, ó. E ele sai também aqui, tá vendo? Bem legal aqui como é que é o carrinho aqui. Você encaixa o volante e enche as partes dele individual, mano. Isso aqui é pra criança brincar, né? Até pra adulto também, né? Se couber, né? Invocado, ó. Ó, esse caminhãozinho aqui é invocado, hein, pai? Esse aqui é da hora, mano. Quanto que é um desse? 100 reais. 100 reais. Esse aqui, o bicho... Qualquer um aí é 100 reais. Qualquer um é 100 reais. O Play 3 também? 100 reais. É, nada. Até o Play 3 tá sem conta. Mas funciona? Ele liga, dá verde, mas depois volta pro vermelho. Liga, dá verde, depois volta pro vermelho. HD mudo. Primeiro modelo aqui, pesado esse aqui, ó. O que é o internet? Estão vendendo 100 reais. Sem funcionar. Ô, patrão, tudo bom? Tudo bom. Olha aí, ó. Max Steel aqui. Com barba, com barbe. A Monster High aqui, ó. Os minigames aqui, ó. Do Batman. Dá um liga. Um Ninja Guide ali. Um MKDC. Quanto é que sai um Max Steel desse aqui, pai? 5 reais. 5 reais? Tá baratinho. Só que você não sabe se funciona, né? Funciona. É que a bateria riu e as outras tirei pra misturar. Tá certo. Esse aqui tá 200 na internet? Na internet eu fiz 200. Tá certo. Aqui a gente não faz preço internet, cara. Um beijo. Um beijo livre. Porque, mano, é um bagulho pra você ter mais acesso. Sim. E eu tenho outro em casa. O da Cordinha. Da Cordinha 500 pau, velho. Eu tenho, né? Quem tem daquele não vende. Não vende. Não. Tanto que nem veio aquele, veio esse, entendeu? Eu tenho da Cordinha. Se eu vender aquele, eu arrumo treta com a minha mulher. Arruma, certeza. Eu tô querendo uns pequenininhos deles. Ah, esse aí eu vi, eu vi. É de borracha. Tinha um cara que tinha dois de chaveiro e ele vendeu seis e meia amanhã. Tem umas barbas aqui também, ó. É sério. Olha só, gente, ó. E da hora que esse cartuchinho aqui, ó. Esse é um... Não vou dizer o card, né? Mas é um cartão, né? Esse pré-computer da Tectoy das Antigas. Você colocava aqui adição e aqui subtração. Aí você colocava ele aqui na lateral aqui, ó. E ia brincar, ó. Só ser feliz, ó. Olha aí, gente. Pra quem quiser saber onde fica aqui a Feira do Roro de São Bernardo, aqui, ó. É a Avenida Doutor Rude Ramos, né? Que fica aqui do lado, aqui. Fica na divisa de São Paulo com São Bernardo do Campo, aqui, ó. A feira começa aqui, ó. E vai um quilômetro lá pra frente, ó. Não dá nada. Vamos aqui. Vamos joguinhos aqui, ó. A gente play o GTA IV. Que legal, ó. Os joguinhos. Quebraram, quebraram não. Aqui um Mega Drive 3. Não. 64. Ele tá com um cartuchinho de edição. Ali a gente tem uns Playstation 2, ó. Que legal. E jogo de 64, tá quanto? Cara, duas fitinhas original com as 50, as demais 40. As outras 40. As original 50, as outras 40. Isso. Bom, galerinha. Chegamos ao final de mais uma Feira do Rolo. Então, bora lá sem mais delongas. Saldo final da Feira do Rolo de São Bernardo do Campo. Eu comprei aqui uma Emília do Sítio do Picapau Amarelo, tá? Essa aqui é uma fofolete. E essa daqui foi no precinho, um realzinho, né? Essa aqui é uma edição da Estrela, tá? É bem procurado isso aqui. Tudo isso aqui foi pra revenda, tá? E também, né, os minigames do McDonald's, né? Que aqui a gente encontrou aqui a M, o Shadow, né? E o Tails, tá, gente? Então tá aí. A gente encontrou bastante coisa de videogame, porém os preços não estavam tão acessíveis. E aí a gente comprou o que deu pra comprar. Galera, pra você que acompanha o canal do colecionador, já se inscreve aí agora. Nós iremos visitar todas as Feiras do Rolo de São Paulo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e essa foi a Feira do Rolo de São Bernardo do Campo, casa do Drops Games, hein? Perfeito! Valeu! Para mais conteúdo de qualidade como este, considere-se se tornar um membro do canal. Ou então, sorte a cinco, só de raiva! Com o Pix, o colecionador. Chave link na descrição. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos! Tchau! Tchau! Tchau!